Fica aqui do molho de cebola com hortelã, folhas de hortelã Então fica magnífico, fica muito bom Um molho saboroso, um molho que dá realmente igual eu tinha te falado Pra você usar em carnes tipo suína, cordeiro, bovina No churrasco, em peixe, tá? Fica excelente Então o que é que eu vou usar? Vou usar tipo uma cebola, uma cebola e meia ou uma cebola E mais ou menos quatro galhos de hortelã, tá? Por que é que eu deixei isso aqui pra vocês? Por que é importante tirar mais a parte de cima, o mais broto da folha Que aqui ele é mais forte, tá vendo? Ele é muda de cor, aqui é mais verdinho e aqui é mais roxinho Quando mais roxinho, ele tá mais forte Então não é bom a gente consumir ele, esse talo, quando tá roxinho assim Porque fica muito forte Porque o hortelã ele já é forte, tem um cheiro bastante consistente Então as folhinhas da ponta do talo E a gente recolhe, lava E faz esse, esse que eu fiz aqui, ó Tem até um talinho aqui Vou tirar Então tá aí Falando sobre o hortelã, ok Falando sobre a cebola A cebola é importante você descascar ela Eu particularmente não choro quando descasco a cebola Tem muita gente que chora, né? Mas é importante você molhar ela, tá? Molhar, tem gente que põe no micro-ondas Pra tirar um pouco o cheiro, pra não ficar A casca moléstica, mais fácil, tá? Eu prefiro o natural Então o que é que eu faço? Eu molho a casca dela, eu deixo numa vasilha com água E em seguida eu simplesmente descasco É... Cebola descascada, você corta ela no meio, tá? Por que que eu deixei esses pedacinhos aqui, ó? Que aqui é a parte lateral da cebola Então muitas vezes a gente vai cortar com faca E esse pedacinho fica meio que grande assim, ó Ele não corta, a gente não consegue cortar Escorrega na mão É até perigoso você cortar o dedo com a faca Espero que nunca aconteça, mas Tem que ver que tem quatro pedacinhos Uma cebola dividida Duas cebolas, sobra duas bandinhas Importante tirar isso, tá? Fazer um...